Bom, amigos terraplanistas da live do YouTube, continuando com os coachs, porque eu estava devendo alguns. Estamos em maratona, já tem 23 horas no relógio, vamos ver quem cai duro primeiro, se é o chat ou se é o ogro. Cada pessoa do chat que for dormir, que for sair da live, tem que falar, eu peço pinico, porque eu não vou ficar aqui sofrendo sozinho, não. E o coach de ogro é Zarya, coach de hoje é Zarya, um dos meus personagens favoritos. Peguei diamante com Zarya, primeira temporada, eu acho que eu joguei, tipo, todas as temporadas eu joguei pelo menos um pouquinho de Zarya, exceto a 5 e 6, que eu joguei full de Torb, vamos ver aqui, olha só, temporadazinha de... Temporada 1, Zarya, temporada 2, Zarya, temporada 3, Fara, tem Zarya aqui, temporada 4, tem Zarya também, joguei muito de Ana, temporada 6, full Torb, 8, teve Diva, teve Zarya, competitiva 9, muita Moira, 10, Torb Zarya e a atual Zarya, 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 Zarya. Então, um dos personagens com os quais é um dos personagens... é um dos personagens com os quais eu me sinto mais confortável. Já foi muito nerfada, né, era extremamente roubado antigamente, mas ainda é poderoso, ainda é usado em inúmeras quantidades de composições e tem um dos ultimates, que tem uma das supremas mais poderosas do jogo, ok? É... Basicamente, eu tenho... Zarya é muito simples, Zarya é muito simples, tem gente que tem dificuldade de brincar de Zarya, Zarya é muito simples, é muito simples. E eu vou falar pra vocês, vocês têm que saber três coisas, três coisas, três coisas. Desovar dano rápido, alternar os escudos e ultar com tranquilidade, tá bom? Ultar com tranquilidade. Essa careca no meio da cabeça, não sei, acho que eu tô ficando velho. Enfim, basicamente é o seguinte, desovar dano. Quanto mais porcentagem, mais dano. A porcentagem, ela vem com o uso dos seus escudos, então entra no tópico 2, vamos falar de desovar dano. O jeito mais rápido de você dar dano com a Zarya é o seguinte. O tiro 1, ele é um tiro single target, ok? Ele pega no primeiro alvo que você estiver mirando e dá um dano contínuo. É o dano mais rápido da Zarya, mas só pega em um alvo. O tiro 2 é um tiro explosivo, é um tiro que é um pouco mais lento, porém pega em dois alvos, ok? Cada tiro 2 come 25 de munição e o tiro 1, ele come menos munição, porém em uma taxa um pouco maior. O jeito mais rápido de desovar dano com a Zarya, de tipo, você tá precisando deletar um cara, é o famoso laserpeira. Laserpeira, laserpeira, você dá um... você dá um... um... um raiozinho e uma pera. Um raiozinho e uma pera. Um laser, uma pera. Um laser, uma pera. Assim você usa em média 3 peras e ainda dá o dano contínuo do laser antes de carregar. Pronto. É o jeito mais rápido de dar dano com a Zarya. Ponto final. Se você estiver mirando em um alvo só, às vezes compensa, dependendo da sua energia, às vezes compensa simplesmente segurar o laser. Genji, por exemplo, que não consegue refletir esse raio, mas consegue refletir o tiro número 2, é, obviamente, mais fácil de manter um dano segurando o mouse 1. D.Va, por exemplo, tem matriz defensiva que vai refletir, que vai engolir o seu dano 2, mas não consegue lidar com o mouse 1. Tá? Então, situações. Mas, em geral, o melhor pra uma teamfight é o laser pera. A laser pera, você tá mirando, o... a pera tá dando dano, o laser tá dando dano, tem inimigos juntos. Então, você consegue aproveitar o máximo de dois mundos, tá? É... desovando esse dano da Zarya. Escudos! Olha só que interessante. É muito importante a alternância nos cooldowns de escudo da Zarya. Sempre que você precisar, um escudo deve estar ativo, tá? Deve estar disponível. Tem aquela coisa, ah, todo escudo tem que ter um potencial de absorção de dano grande. Tem, mas é importante você manter em mente. Primeiro, projeta o escudo no aliado. Presta atenção nos cooldowns ali embaixo, desse lado aqui, ó. Projetei. Entrou no cooldown. 8 segundos. Aí eu tomo a frente, olha o posicionamento. Tomo a frente, absorvo um pouco. Olha o cooldown ali. 10. Mas tem 3 segundos pro meu parceiro. Já dei de novo. Agora ele tá absorvendo dano. Em 4 segundos volta o meu. Eu tomo a frente e tanco um pouco de dano. Em 2 segundos tá voltando o do meu parceiro. Tá vendo? A alternância fica razoável, ó. Terminou o escudo, em 4 segundos volta o meu. Tá vendo? Eu posso tancar um pouco de dano. Metade do life da Zarya é escudo. É um dano que volta. Tá vendo? Quando você usa o seu escudo particular, o seu escudo pessoal. Parte desse timer que você precisa cumprir sem levar dano. Ele é ativo. Entendeu? Então é interessante que você primeiro use o escudo no seu amigo, no seu aliado. Depois tome a frente. Tome o posicionamento. Tanque o dano. Tenha certeza de que você tá levando o dano. Então assim, se for um dano muito fraco, como o dano desse bot aqui. Olha lá meu life. Quase não desceu. E eu tenho a capacidade de regenerar isso com o tempo. Esse escudo depois, se eu não me engano, de 4 segundos, 3 segundos sem tomar dano. Ele começa a voltar aos pouquinhos. Olha lá. Então não tem problema você tomar um pouco de dano nesse life azul. Entendeu? E a alternância é importante. Olha lá. 4 segundos pro escudo do amigo. 5 segundos pro meu pessoal. Se você usa nessa ordem o escudo, você fica 4 segundos, 5 segundos ali. A cada 4, 5 segundos você tem uma habilidade. Se você faz o contrário, olha só que bagunça. O seu escudo pessoal tem 10 segundos de cooldown. O escudo do amigo tem 8. Eu tanquei primeiro. Agora eu recuo. E uso o escudo do meu amigo. Eu tô com todas as duas habilidades em cooldown. E demora 6, 7 segundos, 8 segundos às vezes pra elas voltarem. Então é perigoso você usar na ordem inversa. E é perigoso você usar os dois ao mesmo tempo. A não ser uma situação extrema. Tipo, autodestruir da diva, você tá completamente fora de posição. Aí você, shield ou aliado, usa o seu shield também. Mas olha lá. Olha os cooldowns aqui. Eu vou ficar 8 segundos sem fazer absolutamente nada com meus escudos. Entendeu? Então eu vou ter que depender do meu main tank. Geralmente Zarya é usada com o Rhyne. justamente porque o Rhyne tem um hitbox muito grande. Quando você projeta o escudo no Rhyne, ele fica gigantesco e ajuda, né? A bola fica gigantesca e ajuda. Tanto ele a absorver dano quanto a sua energia a aumentar. Enfim, o Rhyne precisa abaixar o escudo pra bater. Logo você tem a barreira projetada pra ajudá-lo a não tomar dano demais enquanto está batendo. Então é maravilhoso. Com o combo de Zarya e Rhyne, essa alternância de escudos é bom você fazer com bastante, como se diz, com bastante disciplina, tá? E surto de Gravitons, mais importante de tudo. Cara, você tem que entender que o surto de Gravitons ele é usado pra ganhar teamfight, mas às vezes ele é usado pra conquistar o objetivo. Às vezes ele é usado pra manter o time adversário fora de um ponto ou longe da carga e fazer um overtime, ticar mais rápido e você levar, baseado no objetivo, assim, a sua partida. Tá? Coisas a se considerar. Não ulta perto de D.Va. De preferência, não ulta enquanto a D.Va estiver perto. Ou espera a D.Va dar dive em outra pessoa pra depois você ultar. D.Va na sua frente, não ulta. Não ulta. A coisa mais... A maior cagada de Zarya é você pegar o Graviton, que é uma das supremas que tem maior carga do jogo. Você demora demais a carregar. E joga lá na puta que pariu e é absorvido pela nossa querida matriz defensiva. É a única coisa que você não quer fazer. Ultar em um só é menos pior do que ultar na matriz defensiva. Entendeu? O pessoal fala assim, ah, você só pegou um. Azar. Às vezes você pega um tanque, às vezes você pega um DPS. Pronto e acabou. Ultar na matriz defensiva, além do mais, gera um certo momento emocional pro outro time. Ah, comiu ult da Zarya. Agora vai. Entendeu? O pessoal fica até mais agitado. Você não quer isso. Dicas. Ah, e aí? Como é que eu ulto mais eficientemente? O Graviton, ele é parecido com a bomba da Tracer no sentido de... Ele entra em uso, ele entra em vigor quando ele atinge alguma superfície. Ok? Então você quer fazer com que o Graviton atinja a superfície o mais rápido possível. Desta maneira, se você ultar pra baixo, se você usar o Graviton pra baixo, ele começa mais cedo. Tá? Porém, se você for andando até no time inimigo, todo mundo sabe que você vai ultar e começa a se distanciar um pouquinho. Então você tem que ter uma dose de esperteza mirando no chão, uma dose de sutileza, uma dose de delicadeza, né? Você quer acertar o Graviton no chão ou numa superfície o mais rápido possível, mas você não quer dar na cara, né? Estou andando para o meio do time, olha só, usei minha bolha, vou usar o Graviton aqui. Você não quer fazer isso, porque você tá perdendo o elemento surpresa, tá? É legal comunicar e apertar um tab pra você ver os combos que você tem. Didocrone, obrigado pelo sub! Os combos que você tem antes de ultar. Isso é muito legal, tá? Então, Hans é um bom combo. O novo núcleo fundido do Torb é um bom combo. Coalescência da Moria é um bom combo. Bombardeio da Pharah é um bom combo. Blizzard da Mei é um bom combo. Tá ligado? Praticamente tudo. Praticamente tudo que tem dano em área. Cara, pode ser até um tiro certeiro do McCree, Nanoblade, Visor, o que for, velho. Ult das áreas é o ult mais utilidade do jogo. Então, basicamente é isso. Teoricamente é isso. Agora eu vou fazer um quick play e tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Como é que eu jogo e o que eu entendo por Zarya. E vamos que vamos. Então agora, aquela coisa, você fala assim, nossa, vou demonstrar. Olha como sou genial, vou demonstrar. Aí a gente pega 12 DPS, eu não vou ter um Ryan no meu time pra me ajudar. Como é que eu demonstro uma Zarya? Entendeu? Vou pedir pro meu time porque eu sou comunicativo, amigo, maravilhoso, genial, né? Olá, jovens. Olá. Ah, mas aí eu preciso colocar o microfone aqui, senão eu não consigo falar sem microfone, né? Vou colocar no buraco aqui. Ah, isso. Bom dia, jovem. Como vão vocês? Tudo bem? Olá, rapazes. Tá tranquilo? Amigo? Podemos ter um Reinaldo pra jogar comigo? Um Ryan? Você mesmo, meu filho, te quero. Eu te dou todas as minhas bolhas, garanto. Estou tentando seduzir, pessoal. Deu muito certo, não. Deu! Tem um AG coelho. Fudeu agora. Nós só temos um Zenny de Hill, tá? Mas mesmo assim eu vou tentar fazer meu melhor aqui. O Zenny de Hill não vai conseguir segurar nada. Mas tem o Ryan. Tem o Ryan, não vou reclamar. É single player. Quero mostrar um pouquinho. Ó, Ryan com a bolha. O Ryan deles veio aqui de loucura. Que isso, velho? Tem um... Ok. Tem um Reaper atrás. É Tracer. Tá. Vamos fazer uma front line aqui. Agora que eu... Ok. Eu acabei não usando minha bolha, pessoal. O Reaper, ele dá bastante dano. Ok. Vamos pra cima desses caras. E eu posso tomar a frente, ó. Posso tomar a frente e tancar. O Ryan tem dois segundos pra bolha dele. Ele tem um hitbox gigante, como a gente já discutiu. Nós não temos Hill, só tem um Zenny. Enfim. É... Aquela coisa, né? Do quick play. Triste. Chateado. Sede Naruto Song. Mas ainda assim. Mesmo que você seja completamente unidimensional. Mesmo que você esqueça completamente dos flancos. De dar escudo pros suportes. Quando precisa. Tá. Que é uma coisa que as áreas tem. Que é muito valiosa. Opa. Eu tentei um Zennyato ali. Não deu. É... Serve. Não é de todo ruim. Serve. Tá ligado? Não é de todo ruim. Por incrível que pareça. Então, tô sendo aqui extremamente unidimensional pra vocês terem uma ideia. Tá. Só aproveitando o hitbox do Ryan. Aproveitando esse Reaper aqui. Inimiga adiante. Ó. Tem bolha no Ryan. Salvar aqui a vida dele. Preciso de um pouquinho de... De amigo. Ó. Maravilhoso. Essa bolinha. Laserpeira. Laserpeira. É o tipo de coisa que eu preciso. Pra mim. Pra minha vida. Laserpeira. 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 É. O ideal pra essa composição seria uma moira. Agora nós temos uma... Ok. Ok. Só que temos dois flunkers. Gange e Tracer. Então, nessa situação, eu tenho que olhar pra trás. Eu tenho que ter pescoço. Dar escudo no Ryan é ótimo? É. Facilita com que ele desolve dano? Facilita. Mas o meu time vai ser partido no meio. Se eu não ficar de olho no suporte. Sobretudo Tracer e Gange. Ok? Então vamos fazer um trabalho mais de proteção aqui. Ok. Nós temos um McCree. Um Ranzo ali. Ok. Não tem problema eu tomar dano aqui. Torrinha até me ajuda um pouco. Ok. Ok. Morram, morram. Estunado. Maravilha. Ok. Tenho três segundos para... O maravilhoso... Ok. Tenho Graviton. Ranzo. Respawn eu tenho ult. Ok. Laser Pera. Laser Pera. Laser Pera. Laser. Só Laser. Sem Pera. Ainda deu Pera ali. Ranzo. Vou combar, velho. Ele não deu nenhum tipo de... Knowledge. Tá ligado? Tem que pisar. Tem que pisar. Tem que pisar. Não deu nenhum tipo de Knowledge. De... Entendido. Olha lá já. Nossa, velho. Largou o Dragão do que é jeito. Laser Pera. Laser Pera. Essa é completamente o contrário do que eu tinha falado. Que era... Ultar... Para o chão. Faltou usar o escudo. Ultar para o chão. Andar até o alvo que eu queria fazer. Mas ali é, velho. 99% a gente não está pisando no objetivo. Não tem comunicação nenhuma. É basicamente isso. Rodada 1 já foi. Pelo menos temos um Ryan e dois Healers. Não estou reclamando. O botão de Knowledge mudou. Qual que é o Knowledge? É o Knowledge. É confirmar. Tatochna. Tá dando para... Tá dando para escutar o jogo? Memou. É, aquela coisa, né? Quem nunca memou, que atire o primeiro gravitão errado. Beleza. Agora eu não tenho mais Ryan. Eu tenho uma D.Va. Vamos tentar sem main tank mesmo. Né? Você vai pegar isso no Quick Play. E você vai pegar isso na sua ranqueada também. Time que vai jogar com tal personagem em ponto final. Ok? Inimigo do estado. Ok. Estão mirando na fara ali. Queima, 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 queima. Nossa, usei meu shield horrivelmente mal. Mas em 3 segundos já tenho de novo. Aí é a D.Va. A D.Va é o meu main tank. Eu tenho que alternar com ela, ó. Ok. Puxando um pouco no Genji. Laser Pera, Laser Pera. Laser, 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 Laser. Laser Pera. Pronto. Ok, Laser Pera. Laser Pera. Pera no chão. Pera no chão dá um daninho gostoso. Nossa, eu preciso criar torreta. Torreta me fidaria gostoso. Vai vir pra cima dessa D.Va, provavelmente. O Doomfist. Deixa eu ver aqui. Ah, passou na frente, véi. Aí é pra pedir pra morrer mesmo, né? Aí é foda. Aí é foda. Ok, vai ficar aqui. A galera continua. Laser Pera, Laser Pera. Rhyne. Torre Pera. Fudeu. Quando eu tô na ranqueada, pego o D.Va e foda. O D.Va é gostoso de jogar. O volume do jogo tá baixo. Eu devo ter baixado por causa da narração do Andorá, né? É exatamente. Ok. Agora tá bem legal, não tá? Agora tá bem legal. Isso vai dar trabalho pro editor no YouTube. Mas eu não tô nem aí porque o problema é do Dante. Ok. Vamos de D.Va. 11%. 11% é uma barreira porca. Tá? Vamos tankar aqui pra D.Va, ó. Tem 3 segundos. Lembra que eu falei da ordem das barreiras? Então, tipo, mesmo eu tendo usado uma barreira porca, É, em 3 segundos eu tinha outra, hein? Saca? Então é interessante. Isso. Tem Tracer aqui. Vamos de Laser Pera. Laser Pera. Chata pra caramba. Caramba, eu tenho que sair dessa... Eu tenho que absolutamente sair dessa zoeira aqui. Ok. Área negada. Não tem problema eu tomar bomba se eu tiver arte. Se eu tiver aqui na parada. Tá que eu preciso de Fallout ali. Fallout não havia. Áh. Sem comunicação o negócio flui melhor. Se você tenta comunicar, nada dá errado, queridos. Nada dá certo. Então, só avisando aí que... Esse negócio de comunicação é pra Nub. Tá? O negócio é jogar fora do... Do chat de voz. Ah, Jesus. Ok. Um fiche. Raaaaaaaaa Tem a Ana ali, tem um Ripper aqui Não, não para, não para Geralmente quando eu fara ult, ela precisa da minha barreira, é obvio É tipo, quase que um consenso, ta ligado Laserpeira, Wad, tranquilo Barão de 3, se eu sei onde a quer Ryojin no kurere Ryojin no kurere Ryojin no kurere Ryojin no kurere Ninguém pode nos DT Caramba velho Não vai ter como parar esse Esse Mantaro A não ser que eu derreta o o Nenhumpa Tchau Nossa, que Dumfiche horrível velho Dumfiche meme Fala em meme né Fala em memo Queridos, quando você está com a skill Na boquinha da garrafa, quase saindo Segura o botão Segura o botão, eu estava com o shift ali quase saindo Segura o botão Que Você usa assim que ela estiver pronta Tô com um gravitão Tem um dragão Tem um dragão consumindo Quer ver o Hanzo? O Hanzo está ali ó Vai com meteoro Ó, usou Aí sim Aí sim, ok Abate duplo, God Sem comunicação, falei Quando eu estava tentando me comunicar Nada dava certo Nada dava certo Comunicar para os fracos Vem Isso, Dumfiche Isso, Dumfiche Ok Fudeu O pessoal morreu ali Eu acabei usando o meu escudo no campo minado Para acumular energia God Guarido para o Ripper Fudeu grande o Ripper Fazer feira, laser feira Preciso de cura Tem uns Tô pegando foco E vocês viram, cara Eu não fiz nada demais A composição do time, tipo Simplesmente não presta Sei lá O que rolou até agora foi mecânica Porque, né, eu tô com todas as medalhas Ah, Dash, medalha não vale nada Mas é uma prova que seus números estão bons Fiz algum graviton gigantesco? Não Inclusive, eu dei um bem cagado no primeiro round Trecezinho jogando o fino do fino, ó Bum Aí, GG Aí, GG Usei barreiras maravilhosas? Não usei barreiras maravilhosas Ahn... Mas é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido É... É... Vocês já viram vídeos aí Vários vídeos no YouTube Deu jogando ranqueada Na main Inclusive de Zarya Gosto bastante É um herói com o qual eu me sinto bem Olha, 37% de energia média, velho 37% de energia média, velho Isso é muito baixo Muito baixo Já teve jogo que deu chegar com 70 É... Mais de 70 Quase 80 De energia média É um negócio brutal Principalmente jogo que tem spam De... De explosivo Junkrat É... Torre de Torben ajuda bastante Afidar sua energia Então... Eu vou entrar no Discord agora Vocês que quiserem É... Jogar um single player de Zarya E ter a minha visão Tá? Sobre o seu jogo Fiquem à vontade Lembrando que o seu vídeo estará no YouTube Vamos fazer bullying com o editor Porque aí a gente pode descontar Vamos lá Cadê o Dante? Dante Blair Primeiro parabéns você está com a skin certa da Zarya Que é a skin de... Do... 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 briguita, até genja as vezes o genja tomando a frente e refletindo o dano eu dava barreira no genji e aí sim eu tinha um um proveito melhor ó, tô na carga o coach de oriço é meio da pri, beleza coach de oriço oriço é muito simples, né? pô, tá chupo, vai cair um toro aqui, brother ó gente, se por acaso eu desconectar e não voltar, é por causa de chuva e raio e aí a gente pega amanhã ou depois de amanhã e continua, tá? porque as vezes é foda começa a chover aqui, simplesmente cai né? e aí a briguita, se eu me entendo, no caso né? morreu sozinho ó, o Dante inverteu as barreiras agora vamos ver como é que fica o cooldown dele 6 segundos, ele não tá usando a barreira projetada tudo bem, até que não tem usa a barreira projetada na meia mas acabou não levando dano nenhum cara, qual... dá pra fazer um classificação animal com o Dante, velho dá pra fazer um classificação animal com o Dante e tentar adivinhar o rank dele porque o pessoal tá batatando o monstro aí, Dante olha só, carga total provavelmente vão continuar atidando as áreas e não vão conseguir abater as áreas que é um erro de foco de dano, um erro de... de habilidade de DPS mesmo ok ah, olha... cara, isso é muito segredo de fazer com o jogo, cara o coach de Doomfist é meu ô, T.L. Vara, eu queria chamar o... eu queria chamar o estilo pra dar um coach vou mandar agora um SMS pro estilo tem que ser sub? não tem que ser sub esse coach foi pago pelo Alkbot e pelo Fire Kick você pode agradecer os dois aí no chat vou mandar aqui do estilo, ó estilo eu mandei um soldado porque ele tá ultado eita, velho sai o estilo tá FK, eu tô chamando eu simplesmente não jogo de Doomfist é um personagem que... com o qual eu tenho tipo... zero afinidade eu não vou dar um coach de Doomfist cara, Genji até me arrisco porque eu gosto de brincar de Genji Genji é divertido, querendo ou não é divertido tá ligado? agora... é... olha que belo gravitão do Dante com coalescência com o martelado do Rein agora sim entendeu? não é Rein, né? quem que tá ali martelando? é o Mangual da Brigitte uarrrra belo gravitão belo gravitão belo Dragon Ball não tem Dragon Ball, né? belo agosto padrasto ó saudades do Rog antigo que dava one shot, one kill tá ligado? com a lenhada, ô Dante saudades pra mano, pra mano porque você... você podia segurar a sua barreira projetada pro lado, o Rog hulcava você projetava a barreira e ganhava tipo 100 de energia de graça 100 não porque o máximo era 50 ai rapaz, aí que deu né filhote sim acho que eu vou fechar a janela ali porque vai começar a... e aí... 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 dano dano... dano dano... mouse 2 em área em todo mundo então é bem interessante aquela primeira ult eu tentei pegar a Mercy e o Rain que ela tinha rezado entendeu? O estilo está em live Com o Nico Cara Pergunta Não perguntar não ofende Pergunta se ele gostaria de dar um coach Ao vivasso no canal do Ogrão Pergunta As vezes algum de vocês quer dar um donate pro estilo Tipo ele vem e faz o coach Você vai no canal do estilo e dá sei lá 10 reais pro cara Cada um que tá interessado No coach de Doomfist Contribuir com 10 reais Pra um coach desse nível Não é um coach do Ogros de Doomfist Entendeu? Eu tenho dois tanques A Brigitte e o Amain Não é um coach do octu Ai gente Eu tenho um coach Why those running Eu estou pintando Um coach Nem um coach Nem me Não nem um coach Joga Mas Justo Não E E E E E eu errei também Vai Márcio, vai Márcio Valeu Diva Fracote Estou mudando aqui os termos Pronto Meta 23 horas O arrego do tráfico, 0 horas O arrego vai ser o número de horas que o chat vai usar Para comprar brindes Delícia chegar em casa Depois de uma prova, ver sua live está on Boa noite, boa tarde, Dash Faz o coach do Novo Top, por favor, favorzinho Claro, Maria Ó, lindo Agônio Pogatovski Na porta da base Isso aí é jogar orientado ao objetivo Mas tem alguém Sentado na carga, o Dante demorou para ver Assim como o resto do time Ok, vitória Bem jogado, o Dante, parabéns Estou orgulhoso Cara, está chovendo muito Está chovendo muito Vamos ver quem é a jogada partida Provavelmente é coalescência no seu gravitão Vamos ver É isso mesmo Não 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 Cara, beleza, ela não fez nada Ela só roubou a kill Nem roubou a kill, cara Olha lá Se ela tivesse jogado a bolinha de dano ali Tinha limpado todo mundo Está chovendo muito Onde ele não fez nada Legenda por Sônia Ruberti